Eu aguento mais uma maconha, yeah O meu próprio espelho me assombra, yeah Eu fico triste só com uma ponta, yeah Mesmo assim eu volto nessa lombra, yeah Perceber dia do estilo amor No lugar de heroína, mercúrio, meu irmão Me disseram que a morte dela tem medo De mim ela devia ter medo E eu não ligo pra merda nenhuma Sei que você é tão apaixonada, então vai se somar Eu tô sabendo que você não é qualquer uma Fico louco de remédio e ela fica louca junto Eu que sou um médico vadia Se você questionou que você saiu aí na drogaria Todas as receitas é o mesmo que percebi Todas as receitas é o mesmo que percebi Vadia Última vez eu ando meio que brago Eu te deixo rico, é só você ficar do lado Eu não sou igual eles, você sabe que isso é um fato Talvez eu me arrependa, eu rasguei o contrato Eu não sei se foi com o diabo Eu não aguento mais uma maconha, yeah O meu próprio espelho me assombra, yeah Eu fico triste só com uma ponta, yeah Mesmo assim eu volto nessa lombra, yeah Eu só vou direto, estilo emo O próprio poder ou ele, mercúrio, meu irmão Me disseram que a morte dela tem medo De mim ela devia ter medo E eu não ligo pra merda nenhuma Sei que você é tão apaixonada, então vai se somar Eu tô sabendo que você não é qualquer uma Fico louco de remédio e ela fica louca junto Eu que sou um médico vadia Se você questionou que você saiu na drogaria Todas as receitas é o mesmo que percebi Todas as receitas é o mesmo que percebi Vadia E ultimamente eu ando meio que brago Eu te deixo rico, é só você ficar do lado Eu não sou igual eles, você sabe que isso é um fato Talvez eu me arrependa, eu rasguei o contrato É, é, não sei se foi com o diabo É, é, não sei se foi com o diabo É, é, não sei se foi com o diabo É, é, não sei se foi com o diabo É, é, não sei se foi com o diabo 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 É, não sei se foi com o diabo